Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Posso falar dos patrocinadores? Manda, velho. Obrigado demais. Acho que não conseguiríamos trazer um podcast até aqui sem a ajuda da Premiere, aliás, da ProWay, que foi uma das primeiras a se colocar à disposição, patrocinar, ajudar, apoiar. Todo esse projeto que lá atrás realmente, talvez a gente nem esperava que tivesse essa grandiosidade que hoje tem. Então, obrigado demais à ProWay por todo esse tempo que tem passado com a gente. Então, se você está buscando qualquer mudança na carreira ou quer buscar uma carreira nova ou ainda quer contratar, a ProWay certamente é o lugar que você deveria procurar. Várias formas. Se você está querendo contratar, chama a ProWay, eles fazem um modelo in company, ajustam aquilo que vocês precisam dentro da companhia, treinam um time e esse time é integrado de forma mais rápida para dentro do seu negócio. E para você que está buscando carreira nova ou melhorar na sua carreira, a ProWay já há quase 20 anos vem treinando pessoas e também é pai e mãe de um projeto chamado Entra 21, que mais de 7 mil desenvolvedores foi treinado. Então, pensa neles como lugar, tanto para buscar uma carreira ou para treinar, para melhorar a carreira que você já possui. E se você está pensando em tecnologia, quer mudar alguma coisa dentro da sua empresa, a Premiere Soft é a fábrica de software. Qualquer tipo de melhoreia é impossível dizer que não dá para fazer com tecnologia. Principalmente agora com integração de IA regenerativa, tem um monte de aplicações novas hoje que você consegue melhorar rapidamente o processo, a venda, seja o que for dentro da sua companhia, dentro do seu negócio. E para quem está pensando, ou tem tecnologia já embarcada, tem um time de tecnologia, você pode locar um time com a Premiere Soft. Você monta um squad dentro da Premiere, a Premiere loca para você por um determinado tempo, depois que as entregas são feitas, você devolve para eles esse time. E isso é incrível, porque você acelera a entrega, melhora a performance da sua empresa e você não precisa inchar o seu negócio. Então, pensou em qualquer coisa com tecnologia, Premiere Soft é a casa que você tem que bater. Eles foram, por duas vezes, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil e tem sede em Blumenau e também em Santa Mônica, na Califórnia. E para quem está pensando em comprar ou vender veículos, a Isidoro Automóveis é a oitava maior loja do Brasil. No meio de 44 mil lojas, eles são os oitavos, quase 40 anos de empresa. Então, pensou em comprar, mas também para pensou em vender, vai no isidoro.com.br, chama eles no chat ou pelo WhatsApp, em até um minuto e meio eles te atendem, isso em horário comercial, obviamente, mas se você quer falar pessoalmente, tem loja na BR-470 em Blumenau. Quem não conhece o Blumenau no Rua 7 de Setembro, que é bem no centro, pertinho do shopping, em Jaraguá do Sul, Navegantes e também Itajaí. Pensou em comprar ou pensou em vender ou também em especular, chama isidoro.com.br que eles vão, de alguma forma, melhorar a tua tomada de decisão. E para finalizar, se você quer produzir conteúdo e tem uma dificuldade para fazer isso de forma muito amadora, chama o podcast ATDQN. Todo estúdio da forma que você quer, do jeito que você precisa. Quer com mesa, quer sem mesa, quer com cortina, sem cortina, do jeito que você imaginar, tanto a Shana quanto a Lara, elas vão formatar com, também estipulando o budget que vocês têm. Então, eu entendo, a gente sempre aconselha a fazer, começar a fazer, mas tem muita empresa, tem muita marca, tem muito negócio que não dá para fazer isso de forma amadora, então a gente entende. Por isso que hoje está disponível para vocês poder fazer essa locação, tanto do hardware, quanto do software, as pessoas por trás de tudo isso aqui que fazem isso acontecer. Eu e o Pancho praticamente sentamos aqui, falamos, mas tem uma turminha aí que realmente faz um trabalho bizarro e tem crescido cada vez mais. Obrigado tanto para a Lara também e também para a Shana, foi considerada a mulher mais linda do mundo por seis vezes. É, pela Forbes, né? Pelo Forbes Model. Então tá, com quem que a gente está falando? Está em silêncio total aqui, ninguém viu ele. Até o pessoal vai surpreender, meu Deus, mas que jovem, que jovem. E tem um motivo. Pior que é novo mesmo, eu pensei, né? Foi a primeira coisa que me chamou atenção, porque a gente vai falar com o Lucas Polesa, ele que é da DDX Textil, e eu pensei, cara, é muito novo para estar à frente de uma empresa, 25 anos de idade apenas, e a gente vai saber por que que tão novo ele está aqui na frente da DDX Textil. Tudo bem, Lucas? Bom dia, tudo bem? Tudo certo com vocês? Prazer imenso estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí da DDX. Da DDX Textil, né? Textil, perfeito. A história do Lucas é... DDX, não, na vaga é? DDX, é. DDX, é. É, como eles falam no Chile. Tem negócio no Chile, então, também. A gente vai saber sobre isso também. Tem uma... Acho que até para quem está pensando em sucessão familiar, quem está com uma... Nesse movimento, é super oportuno escutar um pouco do que acho que o Lucas vai falar aqui para a gente, porque teve essa mudança, inclusive até ele participou de um evento com a gente, e a história dele é uma história super inspiradora. Dele, da família, de como tudo foi conduzido. Então, quem está aí e está passando por isso agora, mais do que nunca, é importante escutar esse papo, que eu acho que vai ser muito legal. Bacana. Lucas, onde é que tu nasceu e onde tu estudou? Muito bem. Nasci em Blumenau, nessa cidade maravilhosa, e estudei na Escola Barão. O pessoal de Gaspar vai ficar puto. Não, o pessoal de Gaspar vai ficar bravo comigo. Mas eu morei 10 anos em Gaspar. Ah, é? Então, na época, nasci em Blumenau, minha família morava em Gaspar, e aí morei 10 anos em Gaspar, e depois todos nos mudamos para cá, né? Tua mãe veio para cá para o parto e voltaram para Gaspar. Vocês moravam em Gaspar? Isso, é. Minha mãe, ela rodava, na verdade, porque a minha avó era professora. E aí ela trabalhou em vários colégios. Trabalhou em Gaspar, trabalhou em Blumenau, trabalhou em Itajaí, e aí eles sempre se mudavam de cidade. E aí, depois que eles abriram a empresa, estavam sediados em Gaspar, né? A empresa é bem do lado da casa onde a gente morava. E aí nós moramos por 10 anos lá, e depois voltamos para Blumenau. A empresa é em Gaspar, então? A empresa continua lá. Vocês moram em Gaspar? Tu moras aqui hoje. Eu moro aqui hoje, mas a empresa é em Gaspar. Entendi. Estudou na Barão? Estudei na Barão. Não fez algum esporte lá? Eu jogava vôlei. Vôlei? Jogava vôlei. É a tradição do Tabarão, né? Jogava vôlei. Joguei alguns jogos da Primavera aqui no... Ah, é que está em... Está tendo agora ainda. Está tendo agora? Na gravação, né? No dia da gravação. No dia da gravação. Jogos da Primavera, exatamente. É bacana, né? Eu também joguei várias modalidades no jogo. Cara, é um momento incrível, né? Porque tu não precisa estudar. Não tem aula. Eu ficava sentado no banco todos os dias, mas eu amava cada segundo. Não, eu jogava vôlei. Aí, tipo, tem jogos da Primavera, Jesque, Camarote Estadual, Campeonato Regional. Assim, depois que eu percebi que eu era um jogador meia boca, eu resolvi estudar, né? Mas enquanto eu não percebia isso, eu jogava vôlei. Foi estudar o quê depois, não? Chegou a fazer faculdade? Fiz, fiz faculdade na UFSC, de administração, em Floripa. Fiquei quatro anos lá. Aí depois... Gostou? Gostei bastante, assim. Foi um curso que me ajudou muito. Por mais que a gente tenha muita questão teórica, né? A UFSC, ela é voltada mais para a academia. Então, para o desenvolvimento de artigo, de pesquisa, ela tem essa pegada um pouco maior. Enquanto, por exemplo, a ESAG já é um pouco mais profissional, mais mercado, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que foi muito bom para também aprender essa outra parte, né? Do estudo da administração. E desenvolvi alguns artigos também, junto com os professores. Foi muito legal. E aí lá eu também trabalhei num instituto dentro da faculdade. E aí voltado para a administração universitária, mais especificamente. E depois, quando eu finalizei a faculdade, em 2019, eu voltei para trabalhar na empresa. Já era a minha intenção voltar. E aí fiz exatamente o que eu já tinha planejado. Voltei para trabalhar. Tu lembra do TCC? Sobre o que foi? Então, o meu TCC foi... Como é que vai esquecer? Ninguém se esquece. É o que eu ia dizer. Deus do livre. Então, foi a relação do strategizing. E aí, o strategizing é a estratégia como prática em relação com os tipos de trabalho. E aí são quatro tipos de trabalho que a gente estudava na época. Primeiro, trabalho operacional. O segundo, é um trabalho mais flexível, mas também não tão operacional. O terceiro, é um trabalho técnico, como, por exemplo, de técnico têxtil. E o quarto, é um trabalho criativo. Então, um trabalho de executivo, por exemplo. E aí a gente relacionava esses tipos de trabalho e a estratégia como prática. Como que isso se relacionava e como é que funcionava essa dinâmica. Porque a gente fez um estudo de caso lá na empresa. É isso que eu ia dizer. Dá pra aplicar? Porque a gente fica, às vezes, né? Como é muito focado na academia e tudo mais, é muito estudo, muita teoria, muito desenvolvimento de técnicas, talvez, tal e tal. Dá pra aplicar? Consegues aplicar o que tu aprendeste na universidade? A gente... Quando a gente falava de estratégia como prática, a gente analisava como as ferramentas da empresa, como isso se relacionava no dia a dia. Então, por exemplo, lá na empresa a gente tem a prática do orçamento. E aí, como que isso era disseminado pras pessoas e pra cada tipo de trabalho. Entendi. Então, como que as ferramentas de cultura eram disseminadas pras equipes de trabalho e em relação a cada tipo de trabalho. Então, a gente conseguia fazer essa relação conversando, fazendo entrevista com as pessoas das áreas, né? E aí a gente percebeu que a empresa era mais fechada do que a gente imaginava. Muitas vezes a gente tem a ideia de que a empresa é uma empresa que informa sobre as questões que estão acontecendo, mas no dia a dia a gente percebe que isso é um pouco diferente. As pessoas, às vezes, nem ficam sabendo o que a empresa tá pensando, pra qual lado ela quer caminhar. Não era tão transparente quanto vocês imaginavam o que podia ser. Exatamente. É que no dia a dia, cada um cuidando do seu quadrado, né? E no fim, e o tempo passa. E nem sempre a sensação que quem tá na direção tem é a sensação que quem tá na operação tem também. Às vezes é totalmente diferente. Por isso que é importante essa troca de ideias, vamos dizer assim, ou pelo menos de tentar entender o que cada um tá sentindo dentro do seu ofício, vamos dizer assim. E também é um tipo de trabalho diferente, né? Realmente. Porque enquanto a pessoa tá lá na operação fazendo um processo específico, por exemplo, faturamento. A pessoa ficar lá o dia inteiro fazendo faturamento. E aí, nós temos um outro tipo de trabalho que é o de tá pensando pra onde a empresa vai. Quais os investimentos que eu vou fazer no próximo trimestre? Quais são os movimentos que eu vou fazer pra compra de matéria-prima? Clanejando, né? É totalmente diferente. E aí, quando a gente acha que a gente tá pensando isso, muitas vezes as pessoas que estão lá não fazem a mínima ideia do que tá se passando. E eu acho que faz um pouco... Faz sentido que a gente tente disseminar um pouco isso pra que as pessoas saibam quais são os objetivos. Até pra que as pessoas compartilhem também essa felicidade, vamos dizer assim, da empresa evoluindo, né? Tipo, ah, que legal, tem isso, tem essa possibilidade. O pessoal tá indo lá pra ver isso. Olha, a gente fechou o negócio com tal fulano, a gente entrou em tal país. E que legal que quem tá na operação ou no administrativo também saiba de tudo isso e tenha esse sentimento, né? Quanto mais ele souber que a empresa tá indo bem, mais seguro ele se sente, né? Claro! Mais seguro ele se sente, é melhor do que ele. E mais orgulhoso também. Mais camisa vai vestir, enfim, é bacana. Uma prática que a gente tem lá na empresa, por exemplo, nós fazemos uma reunião trimestral com os coordenadores de cada área e eu sempre passo pra eles, assim, o que a gente tá olhando, o que a gente vai investir no próximo trimestre, semestre, no próximo ano, quais foram os movimentos que a gente... Às vezes a gente faz alguns movimentos sem que eles saibam e aí eu explico pra eles o porquê desse movimento, o que que tá influenciando isso e eu sempre peço pra que eles disseminem pra equipe. Claro! Porque isso é importante também. Sim! Pra que eles tenham essa relação com a equipe e saibam o que que a gente tá pensando, mas também que a equipe deles saiba o que tá sendo feito, né? Porque o operacional, ele é um pouco diferente da estratégia. Então, eu acho que respondendo essa pergunta do Panch anteriormente, tu acha que... E adicionando uma aqui, o que tu aprendeu fez muito sentido na prática também. Porque o que acontece, geralmente, é que o que a gente aprende na prática meio que é outra página, não é a mesma página. E isso é, eu acredito, porque tu teve que entrar muito rapidamente dentro da companhia. Então, tu saiu dos livros pra dentro da companhia de uma forma muito rápida, né? Sim! É, em tese, o que está nos livros veio da prática. Mas de uma forma demorada, né? Então, na verdade, o que eu tô estudando hoje é de 1950, né? Sim, exatamente! Então, talvez hoje não faça mais sentido. Eu acho que cada questão que a gente analisa precisa ser olhada pra cada tipo de negócio. E adaptada também, né? E o principal, a administração que se aprende na faculdade, qualquer faculdade do Brasil hoje, praticamente, a não ser que sejam os novos modelos, e aí tem escolas maravilhosas aí fazendo um belo trabalho, é a administração dos Estados Unidos. E aí, quando a gente olha pros Estados Unidos e pro Brasil, é um contexto completamente diferente. No Brasil, é, digamos assim, uma arena um pouco mais forte, assim, um pouco mais selvagem, exatamente. É mesmo? Eu sempre imaginei que os Estados Unidos fossem mais selvagens, vamos dizer assim. Os Estados Unidos, ele transferiu um pouco daquilo que hoje o Brasil ainda é forte para outros países, né? E ele trabalha mais em cima de uma estratégia e menos na execução. Eu acho que selvagem, na realidade, a gente usa o termo selvagem pra dizer que aqui nós somos menos preparados, talvez, pra isso? Eu diria que, por exemplo, nos Estados Unidos, existe muito mercado. Então, qualquer tipo de negócio, que você abra é muito mais, entre aspas, fácil de você desenvolver, porque existe mercado, existe gente consumindo, talvez, aquele produto. Mas aqui no Brasil, você tem várias interferências que nos Estados Unidos não existem. É o tempo de você abrir uma empresa, é um tempo de você conseguir um alvará, são todas as questões, os tipos de tributação. O custo Brasil, né? A maturidade financeira nos Estados Unidos começou em 1970. Então, tu pega uma mudança lá atrás. Estamos falando há 50 anos atrás. A nossa maturidade financeira começou com selic abaixo de 10 agora, em 2010, 12. Então, a gente não tem maturidade financeira. Então, isso que ele falou é super... É real. Lá, eles consomem muito, porque a maturidade financeira deles é muito antiga. Então, a maioria deles tem oportunidade. Óbvio que a gente tem que falar em crédito barato, em outras coisas. Mas é diferente. A gente está em um outro momento. E eu acredito que o Brasil chegará lá, nessa maturidade financeira, nessa redistribuição. Falando em redistribuição, o país... A gente tinha 3 mil multimilionários nos anos 2000. Hoje, são 30 mil multimilionários. Então, existe mais... É mais capilar. Então, o que ele falou faz todo sentido. Lá, tu abre o negócio, a chance de tu começar a vender rapidamente é grande. Aqui, fecha tudo em dois anos. São 80% das empresas que fecham em dois anos. Existem estatísticas que comprovam a dificuldade da abertura de uma empresa. E nós temos várias outras questões que são muito maiores também. Você tem 70% em média da população endividada. Então, isso vai prejudicando o mercado consumidor. Endividada com esse juro ainda, Deus do Luz, ninguém merece. O Lucas, a gente está falando da empresa, está falando da estratégia e tudo mais, mas eu queria saber um pouco mais da empresa em si. Quantos são os colaboradores, por exemplo, hoje lá? Então, hoje nós temos 130 colaboradores diretos. Caraca. E nós temos aí uma cadeia de fornecedores. Hoje, praticamente, 80% dos nossos processos são terceirizados. Facções. Facções, tinturarias, tesselagens, todos os outros processos de... Nossa indústria, ela não é uma indústria verticalizada, né? É diferente de outras indústrias têxteis que têm ou preferem ter os processos internamente. Então, muitas empresas têm a tesselagem, a tinturaria, as próprias costuras, né? Mas nós optamos por ter um modelo um pouco mais flexível. Entendi. E aí, praticamente, todos os nossos processos são terceirizados. O que vocês concentraram na empresa de vocês? São dois processos hoje que nós fazemos, que é o corte e a expedição. Entendi. Que são processos que nós preferimos ter o controle, se não total, mas praticamente total, dessas... Eu queria chegar na história agora da DDX. Antes de a gente chegar na tua história com a DDX, eu queria falar um pouquinho da história da empresa. Como é que começou essa empresa? Foi teu pai que começou? Eu queria que se tu pudesse... Certamente, tu estava lá quando começou, ou quando estava começando, e isso de uma forma diferente, né? Então, a empresa começou em 1995. Meu pai iniciou a empresa, ele começou na garagem dele. Então, ele... Os primeiros rolos de malha, ele comprou da Rovtex. Ele fazia o que antes, Lucas? Desculpa, só pra... Ele trabalhou... Ele trabalhou no Bradesco. Ele fala sempre que ele começou vendendo pastel no Morro do Cemitério, no dia de finados, né? Lá em Gaspar. Lá em Gaspar, tá. E aí, com 12 anos... Ele é de Gaspar. Ele é de Gaspar. Ele nasceu em Blumenau, porque na época não tinha hospital, mas ele morou a vida inteira em Gaspar. E aí, começou vendendo pastel no Morro do Cemitério, aí depois ele trabalhou numa fábrica de cano, trabalhou na padaria, aí depois ele trabalhou no Bradesco, e depois ele trabalhou na Bung, hoje é a Bung, na época era a Ceval. Sim. E em 1995 ele saiu da Ceval pra abrir empresa, com 23 anos. Caramba, muito novo também. Com 23 anos. E focado em abrir uma indústria de techo logo depois de uma baita crise, né? Porque em 95... É verdade. É, foi justamente depois. Logo depois da abertura do mercado. Exatamente, da crise da indústria de techo aqui na região, né? Corajoso demais, né? É, por causa da abertura do mercado. E qual era o foco dele naquela época? Ou seja, ele ia produzir o quê? Então, ele ia, comprou os rolos de malha do... Da Rotex. Do seu Vitor. E aí... Ele pensou, o que eu vou fazer com isso, né? Desenhei algumas pecinhas, foi pro mercado do Brás, pra São Paulo, de ônibus. Pô, ele tinha uma visão boa, né? Ele ia pra lá, e aí a minha avó, na época, já trazia algumas mercadorias de lá pra vender aqui. Então eu já conhecia algumas pessoas. E aí ele ia de ônibus, tirava os pedidos, voltava, produzia. Aí ia com os produtos, já tirava mais pedidos, e assim começou. Assim foi... Caramba, que louco. Ele vendia pro Brás. Perfeito. Muita gente comprava no Brás, ele tava vendendo pro Brás. Isso, pros comerciantes que tinham loja de roupa lá. Entendi. E aí foi aprendendo a lidar. Que provavelmente vendia pra Blumenomens que ia lá comprar. É, em vez de comprar, direto em casa, ia lá pro Brás comprar. Acontece. E aí, assim foi. Até 98, 98 foi quando ele decidiu investir num galpão próprio, e é onde é o galpão hoje da DDX. E aí, naquela época, em 98, a minha mãe também, ela trabalhava na Bitner em Brusque. Ela fez comércio exterior e ela trabalhava em Brusque. E aí ela, claro, né? Comprou pastel. Isso. Comprou pastel, né? Mas ela tinha essa segurança, né? Porque... Eles já estavam juntos na época. Já estavam juntos. Eles não sabiam se a empresa ia dar certo. Lógico. E aí minha mãe trabalhava na Bitner. E aí depois, quando as coisas começaram a se encaminhar, minha mãe veio trabalhar com meu pai. Saiu da Bitner e... Saiu e veio trabalhar. E ela não trabalhava na operação. Ela trabalhava no administrativo, no caso da Bitner. Já era uma empresa gigante, né? Ah, gigante a Bitner. Tu nasceste nesse meio tempo? Eu nasci em 98. Ou seja, tu te criaste no meio da empresa, provavelmente. Já que a empresa era do lado de casa, não era isso? Diz o meu pai que o primeiro tijolo do galpão foi no dia do meu nascimento. Olha, que legal. Então, dia 4 de agosto foi iniciada a construção do galpão. Eu nasci. E o galpão foi inaugurado em novembro daquele ano. Em 98. Então, novembro de 98 foi o primeiro espaço físico da empresa. E é onde é hoje também. E tu estavas na empresa o tempo todo? Tu era daquela criança que ia lá e se metia, que o pai levava junto pro trabalho? Sim, várias vezes. Tem várias fotos dele, da minha mãe comigo no colo dentro da empresa. Mas eu me metia, ficava lá sentado com as pessoas. Incomodando, né? Ela vinha filho do outro. Natural. E aí, por exemplo, a minha avó na época ela tinha uma facção de costura. E aí eu ia pra lá, ficava lá andando no meio das costureiras e dos costureiros. Ia lá, subia na mesa de onde se fazia a preparação do produto, onde se fazia a revisão, né? Ah, o que é essa fita aqui? E daí, ah, não, isso aqui é pra identificar uma falha no produto. Aí ficava lá incomodando. Um ambiente super familiar pra ti, né? Então é um ambiente normal pra ti, né? Tu tens desde criança isso. É, um ambiente que... Ah, cresci no meio da confecção, praticamente. A tua avó prestava serviço pro teu pai? Prestava serviço. Que legal. Tinha a empresa confecção e aí a minha avó tinha uma oficina de costura terceirizada, no caso. Quero te fazer uma pergunta bem particular. E talvez tu não vai poder responder, mas a pergunta vai ser feita. Tua mãe veio de uma empresa bem grande na época, na parte de exportação, e vem pra empresa do teu pai. Como é que foi esse primeiro... Talvez tu vai saber só de... Não de lembrança, mas é... Mas como é que eram esses dois ali? Porque ela tinha essa visão de fora e a mulher é muito mais crítica que o homem. E o homem é muito mais... Vou fazer... E mão na massa. E mão na massa fazer acontecer. Como é que foi essa dupla ali? Deu certo? Eu acho que o meu pai e minha mãe... Deu certo, né, mas... Sim, é. Meu pai e minha mãe eles sempre foram muito complementares. Então meu pai sempre foi muito comercial, muito empreendedor, uma pessoa com muita visão de investimentos e de onde ir. E a minha mãe sempre foi muito centrada, muito organizada, muito pé no chão. Então eu acho que ele se complementava muito bem. E depois a minha mãe só foi sair da empresa em 2007, quando eu e a minha irmã já estávamos grandes e precisávamos de uma atenção maior em tese. Porque, querendo ou não, acho que o meio familiar ali ficou muito complicado com as logísticas, ir para colégio, era muita coisa. Estava uma adolescência também, é um momento que tem que ter uma supervisão maior. Tinha que ter uma atenção maior. E aí minha mãe saiu da empresa. Mas assim, eles eram muito complementares. Então eu acho que era isso, por isso que funcionava bem. Meu pai era mais comercial, minha mãe ficava mais dentro da fábrica fazendo acontecer. E tua mãe saiu para não voltar? Não voltou mais. Não voltou mais. Só teu pai ficou lá então, tocando a firma, vamos dizer assim. Porque a indústria têxtil é desgastante. E aí a minha mãe gostava da indústria têxtil, mas ela não era apaixonada pela indústria têxtil. E aí depois ela foi seguir outros caminhos profissionais dela. Ela continuou trabalhando em outras áreas. Perfeito, em outras áreas. Entendi. Agora acho que chegamos no momento em que chega o teu momento de assumir. Como é que... Na verdade não era o momento, eu acho. Aconteceu. Queria que eu contasse um pouquinho para quem está escutando ali como isso aconteceu. Então, quando eu me formei na faculdade em 2019, a minha intenção já era vir trabalhar na empresa. Então voltei, comecei a trabalhar e aí fiz um, digamos assim, um estágio, entre aspas, mas passei por todas as áreas da empresa durante um ano e meio. Então fiquei em todos os setores, com todos os coordenadores, com todas as pessoas fazendo os trabalhos operacionais da empresa. E em agosto de 2021, isso finalizou. Então eu fui trabalhar diretamente com a nossa gerente geral. A empresa é profissionalizada, tem uma equipe que toca operação. Então eu fui trabalhar diretamente com a nossa gerente geral, que praticamente cuida de toda a operação. E aí trabalhava diretamente com ela. E em outubro de 2021, o meu pai ficou doente. Ele teve leucemia na época. E aí ele, da noite para o dia, não podia ir mais à empresa. Então ele foi internado para fazer o tratamento. Então, a partir daquele momento, ele também não tinha mais aquela... Ele não conseguia mesmo realizar as atividades do dia a dia dele. A preocupação é outra, né? Sim, a preocupação naquele momento é sobreviver. O tratamento, claro. Exatamente. Até porque é uma doença que... Ela mexe muito. Por causa do nome. O nome é muito forte. E ela é uma incógnita. Porque dentro da leucemia, existem vários tipos de leucemia. Então existem tipos mais graves, tipos menos graves. E por coincidência, o dele era um tipo muito grave. Mas, tipo assim, extremamente grave. Entendi. E aí a gente não sabia de nada, assim. Naquele começo, principalmente naquela primeira semana, nem se sabia qual que era a doença dele. Nem se sabia que era a leucemia de fato. Isso no meio de uma pandemia de Covid ainda, né? Todo esse ambiente já desfavorável. E ainda vem essa história. E aí, claro, tem várias histórias nesses meios, né? De situações que aconteceram. Mas a partir daquele momento, eu tive que assumir a parte que ele assumia. Que ele fazia. Que era? Que era a parte estratégica da empresa. A parte de unir aquela cola que une as engrenagens. Aquele óleo, digamos assim. Não a cola, né? Mas o óleo que azeita todas as engrenagens. Que faz tudo funcionar. E que dá o direcionamento, a visão, pra onde que a empresa vai. Dá o passo, né? Exatamente. E aí, a partir daquele momento, eu me vi numa situação completamente diferente. Como a gente já trabalhava junto, eu e a nossa gerente, e todos os coordenadores, foi um exercício muito bacana, assim. Eu acho que teve uma compreensão de todos com relação àquela situação. Primeiro que o seu Valdecir, meu pai, tava numa situação crítica, não se sabia o que ia acontecer. Então, eu meio que era a ponte também entre o que tava acontecendo no tratamento dele e a empresa. Informava as pessoas. E também, todos os problemas, entre aspas, não operacionais, mas estratégicos, vinham pra mim. Então, a partir daquele momento, faltou bagagem. Mas eu acho que, inclusive num evento que a gente participou, lá da Venture, a dona Sônia falou uma coisa muito interessante. da Duda Lina. Ela falou uma coisa muito interessante. Acho que as pessoas nunca vão estar preparadas, mas é sobre querer fazer o certo. E naquele momento, eu acho que a gente só queria fazer o certo. A gente não queria mexer em nada. E aí, um outro grande conselho que eu recebi foi do José Koch, do Grupo Koch, no mercado. Tem uma proximidade com ele muito grande. E aí, ele falou na época, olha, Lucas, não faz nada nesse momento. não toma nenhuma decisão precipitada nesse momento. Como eu me engasguei aqui. É, porque é... É real, né? Não vai quebrando ovos agora. Isso. As coisas já estão rodando, então não modifica nada agora. Perdão. Porque... E realmente é a realidade. E aí, eu tomei muito aquilo comigo, assim. Tinha alguns movimentos que eu queria fazer, mas que eu não fiz, porque... Respeitando essa mudança, essa transformação. O tempo, né? Exato. O tempo é o senhor de todas as coisas. Quem é que deu o recado para o pessoal da companhia? Quem é que chegou e disse, ó, está acontecendo isso? Isso foi o teu pai mesmo? Ou quem? Tu lembra disso? Naquele primeiro momento, ninguém da nossa família queria informar. Tanto que, quando aconteceu... Até saber o que era. Exato. Estava todo mundo preocupado, porque ele estava internado. Mas eu não tinha falado nem para os irmãos dele, nem para a mãe dele. Meu Deus. Então a gente não tinha informado nada ainda. Mas daí, o que aconteceu? Saiu uma... Porque quando a pessoa está com leucemia, ela tem os níveis marcadores de sangue muito baixos. Certo. E ela precisa ter a transfusão de sangue. Então, no caso, meu pai precisava de plaqueta na época. E aí, a pessoa, ela... Quando a pessoa precisa da transfusão, o banco solicita para que a família faça uma campanha para que tenham doadores da família que reponham esse banco de sangue. E aí, o Rotary, meu pai fazia parte do Rotary, o Rotary fez uma campanha em Blumenau para doação de sangue. E aí, saiu o nome dele? A gente não queria que saísse na época, mas daí foi divulgar, e aí, todo mundo ficou sabendo que ele precisava de sangue. E aí, aquela chuva de perguntar, mas por que precisa de sangue, né? E aí, foi muito, mas assim, foi muito bacana porque as pessoas me mandavam mensagem, ó, estamos aqui torcendo por vocês. E aí, me mandavam, recebi várias fotos de bilhetes, né, do Emosc. É, ó, acabei de vir aqui doar sangue e assim, muita, muita gente. Que legal. a empresa se mobilizou, teve um dia que a gente liberou para que todos fossem fazer doação de sangue. Então, foi uma época assim, por mais que foi, que tivesse dolorosa, mas foi uma época que a gente percebeu o carinho que a gente tinha na empresa, com os amigos. E é legal isso, né, como isso te dá força e ânimo, né, muito bacana, perceber que está todo mundo junto no fim das contas. Talvez naquele momento o cara nem consiga visualizar tão bem quanto olhar agora para trás e ver isso. Ainda voltando para essa situação da empresa, eu queria que contasse um pouquinho mais de como foi esses primeiros dias. Sim. Qual era, o que que tu recebia em troca lá, porque, mais uma vez, né, tu ainda era um jovem, muito jovem, com dois anos a menos que agora. Isso. um fato curioso, né, o meu pai abriu a empresa com 23, ficou doente e eu assumi com 23. Com 23 também, né? Curiosamente. Então imagina, todas as questões que ele passou na época, ele passou com uma empresa que não era estruturada no sentido de que produzia poucas peças, mas quando eu abrirei... E nem ele tinha o conhecimento que tu tens, pelo menos acadêmico, né, vamos dizer assim, né? Ou teu pai também fez administração. Ele não fez administração, ele fez contabilidade. Tá, mas tinha então já algum conhecimento. E aí ele, imagina, né, quando eu entrei... Aqueles primeiros dias, eu acho que foi de muita cautela. A gente precisava manter o que tava rodando. Então assim, a nossa gerente geral, ela já também dominava o processo. Meu pai já não entrava. Foi? Foi em outubro. Outubro de 2020. 2021. 2021, tá. Outubro de 2021. Então aqueles primeiros dias, ninguém sabia, né? A gente não tinha falado pra ninguém, aquela primeira semana principalmente. Mas assim, quando as pessoas souberam e o Valdecir, ele deixou a empresa profissionalizada. Então ele tinha essa pessoa que já tocava a operação. Não tava tudo na mão dele. Exato. Na verdade, não tinha nada na mão dele. mais. Então assim, ele até brincava, né? Quando ele chegava na sala, olha só meu telefone, não toca mais. E é verdade, o telefone não toca. Porque não tem nada que dependa dele. Então ele teve tempo pra fazer o que era importante, que ele trazia mais valor, que era a parte estratégica. E eu fiquei com essa parte. Então eu não tive nenhuma ocupação operacional de ter que resolver, de ter que vencer semana de produção, de ter que programar uma malha, de ter que fazer as questões operacionais pra empresa gerar. Isso já tava tudo rodando porque a equipe já tava muito bem... Já sabia o que tinha que fazer. Sim. Então, essa questão tava resolvida. Então essa foi uma grande vantagem que a gente teve naquele momento. Mas quando a gente tem uma situação como essa, que esse óleo sai das engrenagens, começa a ter um pouco de atrito. Então assim, você tem alguns atritos na equipe, você tem alguns atritos entre os terceiros, eu acho que tem muita dúvida do que vai e do que que não vai acontecer. Eu já tava inserido no comercial, mas tive que me inserir mais ainda. Então, acho que passar essa tranquilidade, eu tive que assumir uma postura totalmente diferente da que eu tinha, porque, querendo ou não, era uma... um adolescente, uma pessoa de 23 anos. Um jovem. Um jovem de 23 anos. Um jovem de 23 anos tem uma postura completamente diferente de um executivo de empresa. Claro. E aí, eu na época acompanhava as reuniões. As responsabilidades são diferentes. As pessoas esperam, né, menos. O cérebro evolui até os 25. Ele ainda tava em desenvolvimento, vamos combinar, né, é isso. E eu tive, eu passei de uma situação em que eu acompanhava as reuniões pra tocar as reuniões. Naquele momento eu tinha que dar o passo das reuniões, tinha que tomar as... O pessoal lidou bem com isso? Eu acho que sim. Até pela situação de saúde, né, acho que não foi uma... Mas não pela questão do Valdecir em si, mas porque eu também sempre demonstrei muita propriedade naquilo que eu tava falando. Entendi. Eu poderia não saber 100% daquele assunto, mas assim, eu sempre tive muita escuta, sempre ouvi bastante, fazia as minhas ponderações, ó, eu acho que a gente tem que ir por esse caminho, não por esse, por mais que eu não soubesse a especificidade do assunto, mas ó, eu acho que o caminho é por aqui, não é por ali. E claro, no dia a dia a gente vai pegando isso, mas eu acho que as pessoas sempre se sentiram muito seguras porque eu as ouvia e não queria dar o tapa em cima da mesa e impor aquilo que eu tava pensando. Então eu sempre tive essa questão de, não, vamos, eu acho que talvez não seja dessa forma que a gente tem aqui pra esse lado, mas vamos tentar atingir os objetivos de uma outra maneira. Então eu acho que foi muito isso. essa seriedade também na hora de se posicionar a postura em si. Tu lembra de alguma decisão que te marcou, assim, ou alguma situação que tu teve que agir de forma um pouquinho diferente do que esperavam durante esse período? geralmente tem algum momento ali, cara, que às vezes o cara tem que bater na mesa. Ah, tivemos, eu não posso contar aqui. Mas houveram algum. Mas claro, acho que é natural. Acho que teve algum... Porque teve gente ali que às vezes te viu crescer, né? Sim, né? A cabeça de muita gente era uma criança. Eu fazia uma brincadeira algumas vezes com as pessoas que era tipo assim, depois vocês falam que é o filho que quebra a empresa, né? É real, é isso aí. Vocês estão aí fazendo nhaca e depois falam que é culpa do filho. E é, né? Porque não pode deixar fazer aquilo, né? Exatamente. Por deixar aquilo, mas na época a gente conseguiu ponderar as situações. Conta mais do teu pai que a gente precisa informar as pessoas, tá? Por favor, aqui que na época me deu um nó no estômago e eu... Aí, né? Antes de ter falado, então conta um pouco mais do teu pai. O que foi depois pra frente? O Valdecir, ele tinha um tipo muito agressivo de leucemia. Então, ele precisava fazer o transplante urgente. Mais cedo possível. Porque quanto mais tratamento de quimioterapia, mais desgasta a pessoa. Pior, claro. Baixa imunidade, né? Baixa imunidade, a pessoa fica debilitada. Qualquer gripe. Qualquer gripe já é um Deus nos acuda, já vai pro antibiótico direto. Qualquer febrezinha já é um Deus nos acuda. E aí, ele... Em novembro, eu marquei uma consulta em São Paulo. Por conta própria. Ele tava internado ainda. Então, eu fui pra São Paulo. Fui no hospital, né? Ele fez o tratamento no Einstein, lá no... No hospital beneficente lá, Israelita. E aí, fui pra lá, fiz a consulta com o doutor. Doutor, situação é essa aqui. Ele falou, não, o tratamento de quimioterapia que ele vai fazer em Blumenau e aqui é igual. Então, os procedimentos são os mesmos. Mas o transplante não existe em Blumenau. Então, ele tinha que ir ou pra Curitiba ou pra São Paulo. E aí, na época, nós optamos de ir pra São Paulo. E aí, nós combinamos tudo do transplante. Falei, ó, doutor, ele vai fazer aqui. Já pode deixar tudo preparado. Agora, quais são os próximos passos? E aí, começou a busca por um doador. Sim. E aí, a primeira opção, ele tem três irmãos, são os irmãos, depois os filhos, contanto que sejam compatíveis. E aí, em tese, fora no banco de dados, no banco de doadores. Então, ele tinha três irmãos, todos eles com 50% de compatibilidade. Então, daria pra fazer o transplante. Eu também tinha 50% de compatibilidade com ele. Então, daria pra fazer o transplante. Mas ele teve uma, ele foi tão iluminado que ele teve quatro doadores 100% compatíveis no mundo. Caramba! Dois no Brasil e dois fora do Brasil. Que loucura! E a gente não sabe, né? Quem é? Não pode saber por conta do sigilo. E aí, a primeira doação era uma mulher e ela tava grávida. Então, ela não podia doar. Ah, meu Deus. E aí, todo mundo tomou aquele banho de água fria. Tá, e agora? Tá, vamos pro segundo. E aí, o segundo, é... podia doar. Acharam a pessoa. Fez todos os exames. Não, tá tudo certo. E, curiosamente, é um fato, por exemplo, nós somos muito religiosos, né? Então, foi um doador masculino de 33 anos. Curiosamente, a idade de Cristo. E aí, deu tudo certo. Ele fez o transplante em fevereiro. Desse ano? Do ano de 2022. E aí, 2022 fez. Ficou 100 dias em São Paulo. Precisa ficar acompanhando. E... hoje tá 100%. E aí, o Lucas foi embora, saiu da empresa... E aí, tá... Vocês dividem a... Voltou a minha dinastia. Isso. Vocês dividem a gestão hoje? Como é que funciona? Então, na época, eu perguntei pra ele, tá, pai? E aí? Mas ele tá novo, peraí. Não, pai, tem 52. Não tem 52. Não tem 52. Agora ele só tá investindo em outros negócios. Agora ele só... Exatamente. Pega o dinheiro lá. Quanto sobrou aí, filhão? Ah, então daqui que eu vou investir outro negócio. Não, na época eu perguntei pra ele, tá, pai, claro, tu vai voltar pra empresa, né? Tá bem. Como é que nós vamos fazer? O que que vai acontecer? Porque não... Eu falei, tu vai... Como é que nós vamos fazer? Tu vai ser a mesma função, praticamente. Quem fica na empresa? O que que eu vou fazer, na verdade, né? O que que eu vou fazer? A tua expectativa é que ele voltasse, né? Sim. E assumisse integralmente as funções dele. Aí ele falou assim, não, tu vai continuar fazendo exatamente o que tu tá fazendo, porque agora eu vou viajar com a tua mãe. Bem que ele faz. É um cara esperto, um cara inteligente, assim. Na verdade, ele nem teve nada, ele só inventou tudo isso. Isso, é. Mas, enfim, daí agora ele... E foi o que ele fez? Pegou a tua mãe e viajou? É, agora ele tá aproveitando um pouco mais. Mas ele vai na empresa, faz as ponderações, fala, não, acho que é por esse caminho, acho que é a troca de beleza. Ele virou um conselheiro, né? Um presidente do conselho e... Exatamente, vira como se fosse um... A gente não tem conselho, pelo menos do tamanho da empresa, não necessitar ainda. Óbvio que a gente faz as reuniões de acompanhamento, mas ele virou um conselheiro, como se fosse um presidente do conselho. Ô Lucas, DDX faz o que exatamente? Produz o que? Qualquer tipo de confecção? Qual é a linha de vocês, me conta? Confecção de roupas infantis. Infantis? Ah, bacana. Esse é o nosso... A nossa expertise. É que Gaspar hoje é a capital nacional do... Perfeito. Do vestuário infantil, né? Sabia? Perfeito. É, tem título na... Capital da moda infantil no Brasil. Exatamente. Que legal. Foi agora, esse ano que recebeu o título. E eu acho que foi no começo desse ano, exatamente. Foi em fevereiro ou março que recebeu. Exatamente isso. Exatamente isso. E hoje nós fazemos confecção de roupas de 0 a 16 anos. Vendem para o Brasil inteiro? Hoje nós vendemos apenas para empresas de private label. Só pele? Só private label. Entendi. Então, hoje, por exemplo, o nosso maior cliente é a Loja Zener. Aham. Nós somos o maior fornecedor em quilos de malha da Loja Zener. Que legal, hein? Caramba. Tem quatro perguntas para te fazer. São bem pessoais. Não, eu quero saber do Chile primeiro. Tá, então. Eu preciso saber do Chile. Falaram do Chile. Tem uma conversa offline aqui sobre o Chile, tá? Ah, entendeu? Não, a gente já falou do Chile também. Me fala do Chile. Vocês vendem para o Chile também? Então, nós iniciamos esse ano um processo, uma ideia de expansão do negócio, diversificação, e aí nós entramos na questão da exportação. Nós percebemos que talvez seria interessante procurar um cliente para que a gente dolarizasse um pouco a nossa receita. E aí, entre os países prospectados, nós estamos olhando para o Chile, principalmente, mas também alguns outros países, Estados Unidos e alguns outros países da América Latina, mas, claro, também o Chile. E estamos agora numa fase final de prospecção e já entrando em contato com os possíveis clientes e logo, logo, acredito que formaremos uma parceria. Começa a exportação em si, né? Não tem hoje ainda, mas... Precisa de um representante chileno, não? Qualquer coisa já podemos fechar aí. Já conversa comigo, já vamos ver. Ora, se eu não puder, a gente dá um primo lá perdido, né? Prima o que mais tem lá, tem uns 20, então dá pra achar. Pode te ouvir lá. É isso aí. Quatro perguntinhas bem pessoais. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Uma péssima escolha? Um dos dois. Ou os dois. Uma grande dificuldade. A minha maior dificuldade foi lidar com as pessoas da equipe. Ainda mais que você estava novinho, imaturo, não tinha ainda essa habilidade de lidar com as pessoas. É sempre difícil. É sempre difícil. E eu acho que talvez não no teu caso, ou talvez de forma mais leve, sempre tem uma... A palavra puxar o tapete é muito pejorativa, mas sempre tem uma tentativa de terrorismo. Eu acho, talvez no teu caso foi um pouco mais brando, mas sempre tem um pouco. Não de todo mundo, mas de um, de outro, meio de empurrar pra ver se existe esse contraponto. É, então, quando eu digo lidar com as pessoas, é no sentido de gerir conflitos. Gerir os conflitos. E eu acho que a nossa equipe, eu não senti que a gente teve isso. Mas eu acredito que, principalmente em grandes corporações, talvez um pouco maior do que a nossa, exista essa questão. Mas a gente logo percebe. A gente logo percebe e a gente acaba... Você vai mandar alguém embora durante esse período? Nós tivemos trocas na equipe, mas naturais. Nada por... Nada por alguém levantar a mão. Não, não. Acho que foram trocas... Às vezes a pessoa queria um outro desafio profissional, natural. Já estava, talvez, buscando, né? Foi essa mudança. Durante toda a tua vida, tu deve ter pessoas que te inspiraram de alguma forma, e talvez até inspiram ainda ou servem como mentor. Quem são? Grande inspiração pra mim é o José Koch, que eu carrego com muito carinho. É meu pai, porque apesar de estar doente e no tratamento, ele nunca deixou de me aconselhar. Nosso contador, o senhor José, também, que nos deu muita força nesse período. As pessoas da empresa da operação, nossa gerente geral, os nossos coordenadores, sempre me deram muitas ideias e serviram como mentores pra mim, durante aquele processo que eu estava passando nos setores, mas também depois. Então foram pessoas, assim, extremamente estratégicas, extremamente maravilhosas na minha vida, que eu carrego com muito carinho. Acho que é a primeira vez que alguém sinta o contador aqui. Não, teve o da Fribato. Faz esse corte aqui e manda pro Sescon lá, pro sindicato dos contabilistas. Eles vão dar isso aqui, eu valorizo, digo, você é o contador. É, que bacana, que bacana. Não é fácil valorizar o contador. É, assim, a questão do contador, né? O contador tem que trabalhar pra empresa. Sim, mas nem toda empresa e nem todo contador sabem disso. Já despertaram já pra isso. Porque tem muito contador que não trabalha pra empresa. Trabalha pro governo. É, exatamente. Acaba sendo um agente do governo. Ou pra ele, hein, né? Ou pra ele. Pra ele tudo certo ainda, mas ele tem que entender. Menos pra quem é o cliente dele. Sim, concordo 100%. Se fosse, e acho que ainda vai, empreender em outros negócios, um negócio, que negócio seria? Alimentação. E nós estávamos falando ontem, nós já estamos empreendendo um pouco na parte de construção, na parte de imóveis, real estate, mas acho que seria um setor de alimentação. Bacana. E pra finalizar, é até bem... Faz pouco tempo, é. Puxa, a ideia. A gente podia voltar um pouquinho mais. Mas se tu pudesse se encontrar com, aos 18, 19 anos, o que que tu falaria pra esse outro jovem lá? Porque geralmente, eu tenho certeza que é um cara totalmente diferente de ti. 19, ele estava na universidade. Sim, a única coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha, que eu daria um conselho, é de trabalhar numa outra empresa que não fosse só a nossa. Mas, eu acho que isso faltou um pouco pra mim. De trabalhar numa empresa e ter sido... Ter uma experiência diferente, vamos dizer assim. Ter uma experiência diferente. Talvez em outro setor, mas em Florianópolis, durante a faculdade, ter trabalhado em mais setores. Entendi. Maravilha. Acho que isso seria um conselho que eu daria pra mim do passado. Faz todo sentido. Lucas Polesa, obrigado demais. E tenho certeza que se tais aqui, é porque tu tá gostando e adorando. E essa história certamente vai ser inspiradora, não só pra você, pra outras pessoas. Então, não esquece de compartilhar. E também, fala um pouquinho aqui da sua história, do que você tá passando aí dentro da sua companhia. Podia fazer que nem eu, né? Agradecer o pessoal pelos likes, que nem uma live NPC. Talvez lá quando ele tiver esse interesse, ele nem sabe o que é uma live NPC. Como que não? Claro que vão saber. É verdade. Então, obrigado demais. Lucas, mais uma vez, obrigado. Tirar teu tempo aqui, contar um pouco dessa história. Que não é fácil vocês contarem. Então, obrigado mesmo. Pancho, tamo aí junto. Tamo junto. E esqueçam de seguir nas redes sociais. Não esqueçam. Não esqueçam de seguir, vai ser complicado. Se bem que depois que eu falei, tu não esquece mais. Arroba Pancho com BR. Arroba Real Rafa Silva. Arroba Podcast ATDQN. Arroba Lucas Polesa. Lucas underline Polesa. Underline? Underline Polesa. E DDX? Arroba DDX Textil. Arroba DDX Textil. Maravilha. Obrigado demais pela sua audiência. Tamo junto. Até mais. Até mais.